boa tarde meus amigos mostrando a vocês uma fêmeazinha pretinha que está disponível essa pincha miniatura tem um estilo um pouquinho mais fortinha e ela é com as patas um pouco menor ok ela é muito alegrinha muito bonitinha brinca o dia inteiro é uma pincha miniatura de nossa criação bem top de linha mesmo se aproximar para vocês verificar mais ela é baixinha baixinha chamar de baixinha porque não tem um nome específico ainda ela é muito felizinha eu sou que ficar com ela é 100% de felicidade tenho certeza então está aí eu deixo telefone no vídeo quem quiser só adicionar no whatsapp e vamos conversar sobre essa menininha